André Damer, um quadrinista poeta e um poeta quadrinista. Olá todo mundo, João Varela aqui para falar de poesia em verso livre, densa no conteúdo e acessível na forma. Este é A Coragem do Primeiro Pássaro, livro de André Damer, publicado pela editora Lote 42. Este é um daqueles vídeos em que eu tenho de alertar para o fato de a editora em questão ser a dona da Banca Tatuí, ser o local onde eu ganho meu pão, enfim, recado dado. Vamos falar então do quadrinista André Damer, muito conhecido e reconhecido no seu meio. Ele tem dezenas de livros de quadrinhos publicados, suas tirinhas saem todos os dias nos jornais Folha de São Paulo e O Globo. E se não bastasse isso, o cara ainda é artista plástico e poeta. A Coragem do Primeiro Pássaro é o terceiro livro de poesia do André Damer. Que exibe aqui um leque lírico amplo. Ele vai da piada à pornografia, da violência ao romantismo, no passar de uma página para outra, no passar de um verso para o outro. Um banquete aos onívoros da literatura e da poesia. O que nunca varia é a alta intensidade que ele emprega na sua poética. É por isso que o projeto gráfico da designer Luciana Martins optou por usar páginas carregadas de tinta preta e deixou aí a escrita no branco do papel, ou seja, nas áreas onde não tem tinta. Como é norma aqui no Bancatuber, quando se trata de poesia, vamos ler um dos poemas. Um dos que eu mais gosto está na página 26, que diz o seguinte. Aqui fica o interfone. Outras pessoas já usaram este quarto para recomeçar. Então é isso para curar esse primeiro pássaro. Disponível em bancatatui.com.br Ou aqui na Banca Tatui, em Santa Cecília, São Paulo, São Paulo. Legal? Era isso essa semana. Até semana que vem. Tchau. Fui. Tchau.